Esse vídeo vai pra tia Lilian, que eu gosto muito dela. Vou mandar uma música pra ela. Tô te ligando porque deu um branco na nossa briga E a minha saudade tá taidinha pra cima de mim Eu não dá pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito Descendo até a sua respiração De meu coração Solta bem esse refrão Eu não sou bom em ficar mal com você Ei, 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 ei Da saudade eu volto Me chama que eu volto E não me importa o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal com você Ei, 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 ei Pra saudade já tinha um peito Ei, 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 ei E aí, ei, ei Da pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração Do meu coração Escuta bem assim o refrão Eu não sou bom, mãe, fica mal Com você Eu não sou bom, mãe, fica mal Com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Raro, Raro, Raro E aí E aí E aí E aí E aí